Ou você muda ou tudo se repete na tua vida. Se você está colhendo resultados negativos que não estão como você gostaria, é porque você não mudou ainda. Porque se você não tivesse mudado, você já teria colhido outros resultados. Se o seu casamento não está como você gostaria, será que você mudou? Se você não mudar, se você não fizer diferente, você não vai ter resultados diferentes. Tem uma frase de Einstein que diz assim, que é loucura querer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas de sempre. Então você precisa mudar. Você quer ter sucesso profissional? Você quer ser promovido? Quer se destacar na sua carreira? Muda! Não faça as mesmas coisas. Muda suas atitudes, os seus comportamentos, o que você tem falado no seu trabalho. Será que você não tem sido uma pessoa negativa, que tem reclamado demais? Ou só apontado os defeitos e os problemas? Por que não mudar e focar na solução e ser positivo? E mostrar para a sua gerência, para a sua diretoria, que a sua mentalidade é diferente dos demais? Por que continuar sendo a mesma pessoa de sempre, se você pode mudar? Então, fica essa reflexão. Eu quero te inspirar para uma mudança. Tome decisões para mudar a tua vida, porque ou você muda, ou você permanece da mesma forma com os mesmos resultados. Agora, você está preparado para a mudança? Você quer mudança de fato? Porque às vezes mudar dói. Às vezes mudar significa sair da zona de conforto, fazer coisas que você nunca fez, se arriscar, enfrentar o medo. Mas só dessa forma você vai conseguir mudar a sua vida.